A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu chorei sem disfarçar Quando vi seu carro passar De todo amor que em mim ainda não passou Eu já nem sei bem aonde vou Mas agora eu vou Tentei falar Mas você não soube o fim Tente admitir Tentei voltar E pude ver o quanto errei Já bem mais que a mim A bem mais que a mim A bem mais que a mim Ouvi dizer Que você tá na pé E já tem Um outro alguém Encontrei moedas Pelo chão Mas não vi ninguém Pra me abraçar Me dar Eu chorei sem disfarçar Quando vi seu carro passar De todo amor que em mim ainda não passou Eu já nem sei bem aonde vou É Mas agora eu vou Tentei falar Tentei falar Mas você não soube o fim Tente admitir Tentei voltar Tentei Taylor E pude ver O quanto errei Já bem mais que a mim Amém mais que a mim Amém mais que a mim Amém mais que a mim Mas que a mim Bem mais que a mim Mais que a mim Amém... Amém.